Democratas, existem momentos na história de um país em que governos e grandes líderes promovem saltos de desenvolvimento. Foi assim no Brasil Império, com o Barão de Mauá, no século passado com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e mais recentemente com o Plano Real, que acabou com a hiperinflação e garantiu os avanços econômicos e sociais das últimas duas décadas. Mas também existem momentos em que os governos perdem o bonde da história. É isso que está acontecendo com o Brasil. Estamos ficando para trás. O país acaba de ser rebaixado na variação de risco de agências internacionais. E os motivos são muitos. O elevado gasto público, os juros da dívida, a má gestão e o baixo índice de investimento. Isso tudo produz crescimento medíocre do PIB. No ano passado, fomos o segundo pior da América Latina. E este ano não vai ser diferente. Há um ano, a previsão do FMI era de que o crescimento do PIB em 2014 seria de 4%. De lá para cá, refez a previsão quatro vezes, sempre reduzindo o índice. Em abril, previu um crescimento de apenas 1,8% para o PIB brasileiro. Enquanto isso, o mundo deve crescer 3,6%. E os emergentes, grupo do Brasil, vão crescer 4,9%. Com uma das maiores taxas de juros do mundo, o Brasil se tornou um país caro. Caro para quem quer investir aqui e caro para nós, brasileiros. Você sabe que a feira da semana que vem vai ser com certeza mais cara do que a feira que você faz hoje. Nossa economia está quase parando. E o governo com baixa credibilidade está perdendo grandes oportunidades de fazer o Brasil voltar a crescer. Há um clima de desconfiança dos mercados e desânimo na sociedade com os rumos do país. Hoje, 70% da população quer mudanças. Porque nesse governo, pouco ou nada acontece. Tudo o que eu conquistei nos últimos anos foi com o esforço do meu trabalho. Não recebi nada de ninguém. Muito menos do governo. O que o governo deveria ter feito com o dinheiro dos impostos não fez. Não melhorou a saúde, nem a educação. O transporte público é péssimo. E a segurança? Lá fora está cada vez pior. Eu não tenho medo de mudar. Eu tenho medo de que tudo continue como está. Ou até piorar. Desde a sua criação, a Petrobras sempre foi um dos maiores orgulhos do povo brasileiro. A empresa, que chegou a ser a 12ª maior do planeta, despencou para o 120º lugar. Nos últimos três anos, a Petrobras perdeu mais da metade do seu valor de mercado. Hoje, é uma das empresas mais endividadas do mundo e não tem dinheiro para investir no pré-sal. O que está acontecendo hoje com a Petrobras é um absurdo. É obrigação do governo federal defender e fortalecer um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. A Petrobras é intocável. Não pode continuar sendo usada como instrumento político. Hoje, o governo distribui os cargos de direção entre os seus aliados. E obriga a companhia a assumir compromissos e projetos completamente fora dos seus objetivos empresariais. Além disso, a Petrobras vê seu nome envolvido em denúncias de corrupção e negócios nebulosos, como é o caso da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos. Quer entender o caso Passadena? Imagine alguém comprar esse carro, usado, pelo mesmo preço de dois carros de luxo, zerinho. Você acha que isso é um bom negócio? A Petrobras comprou por mais de um bilhão de dólares a refinaria de Passadena, que em 2005 valia 42 milhões de dólares. pagou 360 milhões por uma metade, e depois mais 820 milhões pela outra metade. Um negócio nebuloso que precisa ser apurado e bem esclarecido. Democratas. A Eletrobras, uma gigante na geração de energia, também vai mal das pernas. Mais uma vez resultado de uma gestão incompetente e irresponsável. Você lembra quando a presidente, ano passado, entrou em cadeia nacional de TV para anunciar que a conta de luz iria diminuir? Pois é. Agora, na surdina, o governo aumentou a conta de luz de todos os brasileiros. O Brasil, o país com maior quantidade de rios do mundo, está sendo obrigado a usar a energia cara das termoelétricas. O risco de um apagão cresce. Sua conta de luz cresce. E o governo continua empurrando os problemas com a barriga. No Brasil, não apenas a Petrobras e a Eletrobras andam mal. A economia está desequilibrada. A inflação voltou a crescer. E a dona de casa e o trabalhador já sentem na bolsa. E no bolso, o aumento de preços. O país está endividado, sem dinheiro para obras estratégicas que poderiam fazê-lo crescer. O resultado disso são promessas de obras e ações não cumpridas. Aliás, este governo é especialista em inaugurar promessa. Mas obra que é bom, nada. O governo prometeu controlar a inflação. Mas os preços estão disparando. Prometeu baixar as taxas de juros para menos de 6% ao ano. Mas as taxas já estão em 11%. E continuam subindo. Nesse governo, nada acontece. O governo prometeu construir 3 refinarias. Nenhuma ficou pronta. O governo prometeu o legado da Copa. Prometeu até trem-bala. Mas... Nada acontece. Transposição do Rio São Francisco. Hidrovias. Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Oeste-Leste. Transnordestina. Duplicação de estradas federais. Nesse governo, nada acontece. Na saúde, também pouco ou nada acontece. Para resolver os problemas de saúde, só tem um caminho. Melhorar a gestão e investir mais dinheiro do governo federal. Os municípios já são abrigados a destinar 15% do seu orçamento e os estados 12%. Mas falta o governo federal fazer a sua parte. Destinar pelo menos 10% do orçamento da União, como era previsto. Só assim vamos superar esse caos na saúde. E a humilhação que atinge os mais pobres, que passam meses para conseguir uma consulta ou um exame. É preciso também melhorar os hospitais. Esse é o melhor retorno dos impostos pagos pela população. O Brasil continua sendo um país desigual, injusto e muito violento. A maioria das vítimas dos crimes é pobre, negra e jovem. A violência é um problema que se resolve com polícia e ações sociais. Combater a violência é também combater as desigualdades. Temos que preparar as nossas polícias e remunerá-las melhor. Dignificar os servidores públicos. Mas é preciso fazer além. Integrar as favelas à cidade, transformando todas em bairros. Conselhamento, saúde, educação, transporte, lazer e segurança. Enfim, gerir com seriedade o dinheiro dos impostos, oferecendo serviços públicos de qualidade. E uma vida digna para todos. Propostas do Democratas para fazer o Brasil acontecer. Mais investimentos em saúde, educação e segurança. Menos gasto público. Menos ministérios. Menos burocracia. Menos impostos. Aumentar a taxa de investimentos do país para 25% do PIB. Mais concessões e privatizações para melhorar a infraestrutura. Mais apoio ao empreendedor. Fazer do agronegócio a prioridade número um da economia. Mais cursos técnicos. Mais oportunidades de estágios e empregos para os jovens. Eu torço por uma saúde de qualidade para todos. E condições de trabalho e salários dignos para todos os médicos. Brasileiros ou não. Eu torço para que cada jovem tenha educação e oportunidade para mostrar o seu talento. Eu torço para que o Brasil consiga ter infraestrutura de qualidade com transporte bom e barato. Eu torço pela paz e pela segurança de todas as famílias brasileiras. Porque isso é que é justiça social. Vamos, Brasil! O Democratas torce e luta para que o Brasil volte a encontrar o caminho do desenvolvimento. Para que todos os brasileiros tenham chance de vencer na vida. Cuidar das pessoas de verdade é fazer mais do que garantir a comida na mesa. É ir além dos projetos sociais. É preciso investir mais dinheiro no saneamento, na saúde e na educação de qualidade. O governo tem que diminuir o desperdício, reduzir a quantidade de ministérios e combater de verdade a corrupção. Dar apoio ao empreendedor e chegar mais perto dos jovens. Com oportunidades que garantam o seu futuro e o futuro do país. E é assim que o Brasil vai vencer. Democratas. A força do trabalho e das novas ideias.